Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futiverso FC. Todos os anos a CBF divulga a média de público das torcidas do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo irei mostrar as três maiores médias de público do Campeonato Brasileiro Série D. Começando pelo terceiro lugar, temos a equipe do Paraná, com média de 5.564 torcedores. Apesar da eliminação ainda nas oitavas, a equipe garantiu a terceira maior média de público da competição. Em segundo lugar, vem a equipe do América de Natal, com média de 13.071 torcedores. Foi o clube que mais recompensou o torcedor conquistando o título da Série D. E em primeiro lugar, temos a equipe do Santa Cruz, com a média de público de 15.543 torcedores. Apesar da eliminação precoce nas oitavas, o clube tem a maior média de público da competição. Deixe nos comentários qual clube você acredita que terá a melhor média de público da Série D deste ano. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber novos vídeos como esse. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho